Olá, amados! Vamos perdoar? Lembrando que perdão consiste também em auto perdão. Tudo tem dois lados. Quando ficamos magoados ou com raiva de alguém, também ficamos com raiva de nós. E isso é péssimo em todos os aspectos. É uma bomba energética que estoura dos dois lados, trazendo dor, tristeza, doenças e todos os tipos de infelicidade. Quando perdoamos verdadeiramente alguém, somos o primeiro a ser beneficiado, pois tudo acontece de dentro para fora. Jamais use a divina essência eu sou para frases negativas. Em uma folha de papel com lápis grafite, escreva eu sou luz, amor e perdão. Estamos perdoados e curados, perdoados e curados, perdoados e curados. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu tô usando esse vasinho com essa planta porque eu moro em apartamento, tá? Mas vai ficar na minha sacada. Mas assim, quem mora em casa, uma chácara, um sítio ou mesmo mora num apartamento onde não tem muita luminosidade, não tem onde pôr uma planta viva. Tem que ser uma planta viva, tá? Com terra. Pode plantar num canteiro perto de casa, numa avenida, tem um canteiro, tem uma pracinha. Pode plantar lá também. Na verdade, você não precisa nem plantar plantar alguma planta. Você pode pegar uma planta do local mesmo, do canteiro, da praça e você vai enterrar essa cartinha no pé dessa árvore, no pé dessa flor, desse pé de flor. Uma planta viva, tanto faz uma árvore, um arbusto, uma coisa assim. Não importa se dá flor, se não dá flor. Nada disso importa. Você escolhe uma planta viva pra você enterrar no pé. Essa pequena oração trazida do fundo da alma. Então, na hora que você estiver escrevendo uma folha em branco, você escreve com lápis, lápis comum, desse lápis que criança usa na escola, lápis grafite, você escreve essa oração, assim, com todo amor, essa pequenina oração carregada de luz, de amor, de perdão. Eu vou repetir. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou perdão. Estamos perdoados e curados, perdoados e curados, perdoados e curados. Gratidão, 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 gratidão. Por que que é um pé de perdão? Porque toda vez que você olhar pra essa planta, pra esta árvore, você vai sintonizar com aquela oração que você colocou ali, enterrou no pé daquela planta. E aí, quando você está escrevendo, não importa se é uma pessoa ou se são várias, não precisa por nome de ninguém, tá? Nada. É só isso mesmo que é pra escrever. É na hora que está escrevendo, é que você vai sintonizar com aquela situação triste que aconteceu e que trouxe, muitas vezes, mágoas, ódio, rompimento familiar, estragou tudo. Tem gente que fica anos de mal e a pessoa, muitas vezes, faz a viagem dela, vai embora e não teve oportunidade de acertar isso. E isso é muito ruim, tanto pra pessoa que parte, quanto pra pessoa que fica. Então, perdão e auto-perdão é fundamental. Não deixem de fazer. Acreditando, não acreditando, faça, faça. Eu deixei aí, mostrando o papel pra vocês verem, mas eu vou cobrir. É uma colher, tá, gente, de cozinha. Eu vou cobrir, mas eu deixei vocês vendo. Então, vocês fazem assim, em volta da planta, vocês coloquem tudo e, à medida que for molhando ali, vai desintegrando tudo aquilo. E o auto-perdão, o perdão, vão materializando. É muito importante, toda vez que olhar pra planta e sente esse amor, essa liberação, meu pede perdão. Estamos perdoados e curados, perdoados e curados, perdoados e curados. Gratidão, 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 gratidão. Depois, futuramente, eu quero fazer um vídeo sobre a divina essência, eu sou. Precisa tomar muito cuidado. Tem gente que só usa eu sou para o negativo e isso é terrível. Por isso que a vida da pessoa é toda enrolada, toda complicada. Porque está usando a essência divina que cada um, a fração do espírito divino que todos nós temos dentro de nós, está usando para o negativo. Então, por mais que a situação esteja triste, difícil, complicada, sempre use aquela situação contrária para falar positivamente. Eu sou muito abençoada, eu sou muito feliz, eu sou muito próspera, próspero, eu sou grata, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou muito abençoada, eu sou grata, eu sou grata porque todos são sempre muito abençoados. Use sempre a divina essência, eu sou para o positivo, jamais para o negativo, jamais. Faça que vocês vão ver que maravilha que é. Um beijo de luz no espírito, na alma, no coração de cada um de vocês. Muitas bênçãos divinas sempre para todos nós. E assim é.